Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoWzinho aqui no nosso canal, World of WoWzinho. Estamos aqui, cara, eu tenho muita coisa pra atualizar vocês, então eu vou começar esse vídeo aqui atualizando tudo que a gente fez, tá? Vocês estão pensando, ah o Hooligan só tá fazendo dungeon, o Hooligan tá fazendo só essas coisas, mas na verdade, manos, eu estou metido em umas profissões da doideira. Até agora eu não fiz lucro não, manja, mas eu tô mexendo bastante com profissão, então eu vou aproveitar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Antes da gente joinar uma dungeon de fucking tank, tá velhos? Eu sei que vocês estão me pedindo pra caramba, eu leio os comentários rapaziada. Vocês aí, tem gente que já tá no dia 5, indo pro dia 6, me pedindo pra poder fazer uma dungeon de DK tank. Eu já coloquei a buildzinha, coloquei as skills aqui e estou meio que me familiarizando com as habilidades pra poder jogar de tank, tá? Realmente ele bate igual o DPS, é muito da hora e eu só tô um pouco perdido com a questão de movimentação nas DGs que eu não sei me movimentar como tank, né? Então tá bom. Deixa eu só mostrar pra vocês duas coisas, manos. Two things that I need to show you. É, o pai tá mandando no inglês. Enquanto a gente desloga aqui, eu queria fazer aquele jabazinho, por favor, se inscreva no canal. Passamos de 20 mil inscritos, muito obrigado. Um beijo pra todo mundo que acompanha essa jornada aí. É, se você puder deixar um comentário. E a partir desse vídeo aqui também, eu gostaria que vocês deixassem um comentário do que que vocês querem ver, sugestões. Eu sei que muita gente deixa, mas agora eu queria afirmar isso com vocês, com uma promessa de que eu vou atender esses pedidos, tá? Porque às vezes os caras dão sugestões lá e eu leio e falo, nossa, seria da hora, mas eu realmente não corro atrás. E agora eu quero fazer isso porque essa questão de jogar de DH tank me divertiu e eu acredito que as sugestões de vocês são muito válidas. Então vamos aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like. Eu ainda não consegui transferir meus personagens pro Stormragem, porque eu não quero fazer isso com dinheiro real. Quero fazer com dinheiro do game. E ó, tô com o meu Hug level 63 e o Mago level 63. Aí você... Ó, meu, o Mago tá insano, velho. Juro pra vocês. Ó, minha canelinha fina, igual o da vida real. Tá meio zoado aqui porque eu peguei alguns itens de crafting, tá, mano? Mas o Maguinho eu vou mostrar, tá bem legal. O que que eu tenho feito? Por que que esses personagens já estão level 63? Porque eu tô opondo profissão, né? O Hug, ele é um personagem meu que eu tava fazendo bastante gold nele com coleta. Então provavelmente ele vai estar em algum mapa aqui. Deixa eu ver onde que... Ah, se ele nem tá... Ele nem tá lá enchendo em coisa, velho. Deixa eu dar um teleporte aqui e a gente já... Já vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo neles. Ainda bem que tá no SSD. Se não tivesse, a gente tinha que ficar... É... Cortando o vídeo, mas como tá no SSD, a telinha é muito rápida. Bora, guys, bora. E aí, vocês tão gostando da nova expansão? Vocês tão se divertindo? Vocês tão conseguindo fazer muito gold? Até agora eu não encontrei a formulinha de fazer muito gold. Mas não tem problema. Não tem problema. O cara não dá um sap. Só de sacanagem. Só de brinques. E aí, ó, manos. Eu estou de herborismo e coleta aqui, né? Eu acompanho muito o canal do Iota. E o Iota tem passado umas dicas boas de como farmar gold. Então, eu peguei essas dicas, né? Botei no hug, na prática e tô tentando fazer esse farmzinho aqui. Ó, pra você ver. Aqui já tem uma plantinha pra nós, ó. Aí eu fico só fazendo coleta, né? Tentando aumentar minha especialização. E, ó, dá muita XP. Mano, dá muita XP, velho. Muita. É muita coisa. Ó, vamos pegar uma predinha aqui. Eu tô com alguns addons instalados pra poder fazer isso. Ah, aí... Aí tá me trolando, né, irmão? Ô, guys. Me explica essa pedra aqui, frutuante. Não vou conseguir pegar, velho. E essa aqui... Essa aqui é uma das boas pra poder pegar em... Sacanation. Tá vendo? Eu tô com o Gater Mate, que mostra aqui no mapa... O que que eu tô... Onde que eu coletei. E tem o Roots também, né? Eu até peguei essa rota aqui do Iota, mano. O cara disponibilizou no canal dele lá. Deixa eu habilitar aqui, ó. O Roots. 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 Ué, por que não tá funcionando esse, né? Map Drawing. Aí tem que marcar aqui, ó. E aí ele marca pra mim no minimapa. E no meu mapa aqui uma rota segura pra eu poder coletar minérios e fazer as paradas. Vamos fazer só mais um pouquinho de coleta aqui. Que isso aqui é legal pra fazer em live, tá ligado? Isso aqui em live a gente vai trocando ideia, mano. Aí. Tô apertando o botão errado, mano. Pra poder... É porque mudou aqui, ó. Esse aqui é aqui. Esse aqui é aqui. É. Eu tô acostumado com o botão. Aí eu liberei outra habilidade ali e deu ruim. Mas não tem importância. O bom do Ruga é isso aqui, ó. A gente mete o Invisible e vai direto na onde a gente quer. Isso aqui ele me dá um dano da porra. Quando eu pego desse coisa de fogo eu fico tomando dano de fogo, né? Ó lá, ó. Vou ficar tomando dano. Ó. Aí eu uso um manto aqui só pra poder parar de tomar esse dano, senão é foda. Aí vamos aproveitar que a gente tá aqui nas pedreiras. É meio difícil... Aqui, ó. É meio difícil de enxergar, mas com um pouquinho de paciência a gente acha. E aí aqui só os lutezinhos do lado. Ó. Tá vendo? E é... Mano. Muito bom, velho. E aí tem algumas especializações aqui que é legal de colocar. Eu acho que... Não é esse aqui. Eu acho que é na Botânica mesmo. Se colocar isso aqui no máximo a gente consegue pegar sem cair da montaria, né? A soma estreia na Botânica também ajuda a encontrar raridades ocultas ganhando mais skin de percepção. Não é esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Eu sei! Eu sei que tem uma que você vai sem precisar descer da montaria, mano. Será que é esse aqui? Conhecimento avançado cultiva o professor do Eduardo permitindo você encontrar semente mais frequente quando ele plantas. É... Não sei. Eu sei que tem... Eu tinha olhado isso aqui e eu já tô fazendo errado, né? Eu queria saber também. Às vezes vocês até sabem me dizer, mano. Existe algum lugar que eu consigo resetar as profissões? Pra poder começar do zero? Porque eu acho que eu já tô fazendo errado. O minério também provavelmente eu tô fazendo errado. Eu coloquei metalurgia aqui e não era metalurgia, mano. Eu tinha que aperfeiçoar isso aqui, ó. Porque isso aqui tem aquela parada de quando você chega no level máximo... Olha lá, ó. É... Como mestre dos processos de mineração, você também ganha mais de 50 de estrelas. E é possível coletar minério enquanto usa sua montaria. Tá vendo? E tem isso aqui também no erborismo. Aí a gente pode coletar sem descer do dragão, véi. É louco isso, né? É louco. Pra poder fazer grana... Vale a pena demais! A gente vem aqui e coleta a parada. E, mano, só disso aqui eu tô upando, ó. Olha o tanto de XP que me deu esse... Esse nudo. Vamos tomar um pouquinho de potion. Puxa o nosso Dragon Ball Z. Pode que tenha umas que estão dentro da... Da... Da caverna. E a gente não sabe chegar lá. Então a gente... Ó, tem umas aqui. Aí a gente... E eu tô morrendo, mano. Oh, goodness! Tá vendo? É, a gente tem que pegar alguma parada que faz tirar esse encantamento dos veios aqui. Senão a gente só vai de base mesmo. Ih, ou... Isso aqui é um bagulho muito viciantinho de ficar fazendo, tá ligado? É gostoso fazer cola. Com essa montaria aqui, ficou gostoso de fazer coleta. Ficou bem gostoso. E aí você deixa o modo PVP. Olha lá, opa. Pegamos mais alguma parada aqui. Liberamos... Depósito do Dracono trocado pelos Titãs, né? Talvez melhore isso aqui. Melhore as quantidades de coisas que eu consigo pegar de um depósito. A gente vai liberando essas tretas, mano. A gente ainda não pode refinar, né? Isso aqui a gente pega um mineiro que talvez não valha tanto e põe outro que vale pra caramba. 2 desse que vale 56. Vira 1 desse aqui que... Não, 5 desse de 56. Vale 1 que vale 250. 5 vezes 5, 25. Então acredito que a gente não tá tendo lucro nenhum de fazer essa convergência aqui. Tá? Mas aí tem que ver. Vocês estão reparando também que eu estou com o TSM instalado, né, mano? Eu instalei o TSM, configurei os servidores. E existem alguns recursos do TSM que é bem legal pra gente poder fazer... Fazer as coletinhas. Uai, cadê? Não só fazer coleta, né? Mas pra vender, comparar os valores e tal. É massa. Tem uns que é difícil de achar, véi. Quando é esses é muito difícil de achar assim. Eu só... Eu só give-o mesmo. Ah, tem um malandro aqui. O cara já tá com a última montaria. Ih, eu não terminei o bagulho do DH. Vocês acreditam? Tá. Enfim. Eu vou deixar o Hug pra continuar pegando depois. Eu já tô com 70k nele. Estamos com 70k. Vou desconectar do Hug aqui. E agora a gente vai lá no meu mage pra mostrar pra vocês o que eu tenho feito com o mage. E isso aqui, querendo ou não, consome um tempo furdido, velhos. Porque a gente fica coletando... Aí tá fazendo outra parada. Crafting, então, nem se fala. Porque existem outras maneiras de a gente fazer gold, né? Por exemplo, se a gente... A gente pode dar o Shuffle, né? Que é comprar coisas na casa de leilão. Craftar os itens e vender mais caro. Que vale a pena também. Aí, por exemplo, tem o negócio da gente ficar dando... Comprando as coisas que estão mais baratas na casa de leilão. Esse eu não lembro o nome. Não sei se encaixaria como Shuffle, mas... Esse tem o nome também. Por exemplo, sempre tem um cara que posta o bagulho muito barato. Ele não sabe que aquilo vale mais. Então, você pode comprar. E o TSM acaba que ajuda demais nessa questão, tá? Aqui, ó, manos. Aí o meu mage, eu tô já direto aqui na casa de leilão. Eu tô level 63 com ele. E eu já dei um jeito de voar aqui pra cidade principal. Tava fazendo a campanha. Eu fiz a campanha com ele até chegar no... Pra pegar a draconaria. Já peguei todas as paradas de draconaria. Pra poder facilitar o meu farm. Principalmente com o Hug. Tá? É muito de boa de pegar isso aqui. Só instalar o... 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 Handnotes. Handnotes Dragonflight. Já era, velho. Vocês vão conseguir pegar de boas. E aí, com o... O mage, manos. Eu tô fazendo essa parada aqui, ó. Os artigos são fruto do conhecimento. Por exemplo, eu tenho... Eu tô criando embraces. Acho que não tá valendo mais tanta pena, tá? Criar esse embrace aqui. Mas vamos fazer, ó. Vamos comprar aqui 100 salvatrama. Você busca conhecimento? Salvatrama. Salvatrama. Aí eu compro umas... Nossa, subiu. Tava 6? Caiu pra 5? Ficou bom. Compro umas 100 salvatrama. Só pra mostrar pra vocês como é que é o esquema. 100 salvatrama. E isso aqui dá pra fazer... Olha, mano. Caiu pra 5 o valor? Ou acabou? Não vai dar erro, quer ver? Às vezes a caixa de leilão tem uns caras muito rápido pra comprar. Ah lá. Você ganhou um leilão por 5,593. Paguei 5,90, então. Ok. E aí a gente compra carretel de salvatrama. Eu acho que eu já tenho 124 aqui. Tá, beleza. Eu vou aqui fora poder pegar a parada. E o bom do mage é que ele tem a facilidade de se locomover, né, mano? Com os teleportes. E tem o... O... Como é que fala? Tem o portal pra todas as cidades, né? Que já ajuda a gente pra caramba. Cara, aqui, ó. Acabei de comprar isso aqui, ó. Gastei 600 de gold. Isso aqui são coisas que eu vendi fazendo essa parada de crafting, tá? E aqui eu posso sacar só todos que eu comprei agora. Todos os e-mails. Isso aqui é do TSM, velho. Vão por mim. TSM é vida. Não sei. Tem muito vídeo na internet ensinando a instalar. Não é difícil. E o único difícil do TSM que eu acho é a questão de você fazer... É... Programar auctions, tá ligado? Valor máximo, valor mínimo, quando que você vai postar essas paradas. Eu acho que é um pouco mais complicado. Mas depois que você dominar também, já era. Eu vou abrir todos os e-mails, mano. Só pra ver quanto que a gente vai ficar de gold elícia aqui. E eu preciso... Isso aqui eu craftei, mas provavelmente eu vou quebrar porque é bobagem. Ó, fomos pra 20k. Lembrando que eu tô upando profissão. Então, eu acabo gastando dinheiro com coisas pra upar a profissão, não só com o lucro. Né? Então, eu praticamente emprestei 20k do meu hug, mandei pra esse personagem aqui e comecei a upar a profissão. A minha profissão já tá 62, comprando as coisas na caixa de leilão, né? Ó, aqui tá um pouco menos porque encantamento é um pouquinho mais chato de upar. Ainda preciso comprar, pegar algumas paradas. Lembra que tem um bônus aqui de primeira criação pra você poder pegar especializações. Mano, tem coisa pra caramba. E o legal do TSM também é essa questão aqui, ó. Deixa eu craftar umas paradas. Eu vou craftar aqui uns embraces. Vamos craftar esses 20. Vamos craftar uns 10 que seja, tá? Só pra gente ver, pra gente ter uma noção. Aqui já aparece o nível, ó. Teoricamente, se eu conseguisse vender esse embracer, seria por 60... Custo de criação foi 69. Teoricamente, seria 800 de gold. Mas a gente sabe que não vai vender isso por 800 de gold, né? Vamos craftar. Tá bom. Só esses 5 tá bom, pra vocês terem uma ideia. E aí eu venho aqui, ó. Dou um barra destroy. Barra TSM destroy. TSM destroy. Destroy. E aí aparece os itens aqui. Aí eu quebro todos. Junto com esse addon do TSM destroy. Eu não posso usar isso. Não dá pra quebrar isso aqui? Eu não posso usar isso. Junto com o TSM destroy, é legal você colocar um bagulho que chama fast loot. Tá vendo que nem aparece o ícone quando eu... Ele tá aparecendo aqui, ó. O que eu tô pegando. Mas ele não tá aparecendo na ponta do meu mouse. Porque tem aquele delay do item aparecer e depois ir pra sua bag. Ele só aparece aqui, só. Tá? Isso aqui é outra dica que eu deixo pra vocês nesse vídeo. Beleza, pegamos... Ó, de 5 a gente pegou 4 estilhaços vibrantes. Não, pegamos 5 estilhaços vibrantes. Graças a nossa especialização a gente conseguiu pegar um X2 aqui, ó. Não, beleza. Foi praticamente 100% de aproveitamento nisso aqui. E a gente vem vender e vende os itens, né. Por 62, tá um pouco abaixo do que eu gostaria. Aí a gente vende esse estilhaço. Nossa, mas caiu muito, velho. Ontem eu tava vendendo por 80. 80 e poucos. Mas a galera já manjou disso aqui. E aí o pessoal vai diminuir a casa de leilão sem pensar duas vezes, tá ligado? Aí agora eu tenho que ver outro farmzinho de encantamento, barra, alfaiataria que vale a pena. Esse aqui já não tá valendo mais tanta pena, não. Né, porque eu gastei uma graninha. Esse aqui não vende. Aí esse aqui que deu 7. 48 de gold. É legal quando você faz muito, tá? Quando você enche a bag aqui, assim, ó, de itens. Aí acaba que... Só que o valor do estilhaço já deu uma caída. Então, já azedou o pé do frango um pouco, mano. E dá pra deixar aqui na interface do TSM também. Pra gente poder ver, por exemplo, ó. Postagem, eu consigo buscar pra ver se eu tomei undercut. Eu não tomei undercut, eu acho. Tá meio lento. Cancelamento finalizado. Ele aparece aqui, ó, quando alguém me deu um undercut, tá ligado? Ó, meus estilhaços estão aqui por 310. Ah, já foi vendido. É por isso que tá mostrando que eu não tenho nada. Já foi vendido, já. Vende rápido, tá? Então, é um farm de gold que você vai comprar aqui, ó. O legal é que caiu. Pra pesquisar, eu gosto dessa interface. O Selva Trama caiu de valor. Ele tá custando 5 agora. 5, 6, né? E o Carretel é mais barato ainda. Então, se eu for parar pra pensar, ó. Vamos supor, eu preciso de 4 Carretel. Vamos lá. Vou comprar aqui 4 Carretel. E vou comprar... Deixa eu ver. Volte sempre. São 4 Carretel, 4 e 4 Selva Trama. 4 Selva Trama. Então, ó, 4 Selva Trama. Seria 6 vezes 4, 6, 2, 2, 2, 24. Ai, meu fone tá acabando a bateria. 24. 24 gold mais 4 do Carretel seria 28 de gold. Cada item desse embraces pra ser craftado, gasta 28 de gold, certo? Aqui, ó. 29 de gold. 29 não. 31 de gold. Ô, buu. Rui da matemática. Abertura. 31 de gold. Se você tiver a sorte e você tiver já masterizado na profissão pra poder procar, você tá bem. Porque, por exemplo, eu vou criar aqui o Embracer. Vou criar. Ó, eu vou criar um. Vamos ver se ele vai vir o que precisa. Pá. Caralho! Embracer. Ah, não. Aqui eu criei o Embracer. Beleza. Descidou pra... Nossa, eu assustei, mano. Falei, que item que é esse? Eu tô criando. Ó, a gente criou um e gastou 31 de gold pra fazer esse único item, certo? Eu vou quebrar ele aqui. Se ele vier o estilhaço, eu lucrei. Se ele não vier o estilhaço, eu me fudi. Então, tá vendo? Ó, ele veio o estilhaço. A gente gastou 31 de gold pra fazer ele. E, no caso, se eu vender... Busca conhecimento. Se eu botar ele pra vender, ele vai tá por 62. Eu praticamente dobrei a minha renda. Aí vocês falam, mano, o rolo dobrou. Mas, tem a questão de você ter sorte de dropar estilhaço. Tem item que você quebra que ele não vem estilhaço. Entendeu? Então, você nunca vai ter 100% de lucro. Você vai ter ali uns 50... No máximo, acho que uns 50, uns 40% de lucro fazendo essa mãe aqui. Tá? E enquanto o valor da Action House tá 62. Se ela tiver um pouco mais... Se ela tivesse... Cara, eu vi um vídeo do cara, quando o cara tava fazendo... Esse estilhaço tava custando 160. Tava nessa faixa aqui, ó. Irmão do céu, velho. Os caras tava rachando de fazer grana. Ele, tipo, gastava 10k e fazia 30, tá ligado? Muita diferença. Agora não dá isso mais, não. Mas, é um gold que você faz parado, né? Então, tem essa parada aí. E, manos, vamos lá fazer a dungeon, então? Porque é a última coisa que eu prometi pra vocês nesse vídeo. Ah... O pessoal já tá me chamando aqui pra trabalhar. Eu saí do jogo! What the fuck, Rully? What the fuck, Rully? Ó o meu wallpaper. Se liga! Let's go, boys! Nossa, hoje é dia 6. Hoje vai lançar também a segunda temporada do Overwatch. Quero só ver o novo personagem, mano. Vai ser da hora. Tá. Vamos lá, mudar de reino. Eu preciso transferir, pelo menos, o Ladino e outros dois pro Stormragem, mano. Preciso transferir alguns bonecos. Eu queria também pegar o meu Decazão, que tá aqui na área 52, tá? Meu Paladino tá ali também. Mano, mas se você for parar pra pensar, é um bagulho que vai muita grana. Então, a hora que eu acertar a boa de fazer gold, eu vou vir aqui e vou falar pra vocês pra gente poder... Pra gente poder compartilhar dessa riqueza juntos aí, mano. Mas por enquanto eu ainda não acertei não, tá? Eu tô indo meio que na... Fazendo goldzinho com coleta, goldzinho com crafting. E é paciência, mano. Você tem que estudar um pouco a profissão. Se vocês tiverem algumas dicas aí de forma de gold e quiserem me passar... Let's go! Ó, os caras tão falando aqui na guilde de coraria. Cara, tanque entra rápido, né, véi? É louco. Tanquezão foi plift, plift, pluft. Já vou falar pros caras que... Guys, I'm a new tank. New. Como é que eu vou falar? Guys, I'm kind of noob. Ah, não sei falar, não. Eu sou meu noob. Tem um item que você cria o arco dos catadores de dragão. Eu tenho esse crafting. O meu demon hunter, ele é coraria, né, boys? Nossa, eu tô até coisando... Aqui, ó. Esfolamento. Isso aqui pode tirar daqui. Pode tirar daqui. Deixa aqui que isso aqui é pvp. Culinária. Couraria. Ah, o bagulho de provocar aqui, mano. Eu vou deixar... Aqui. Pra poder provocar os... Porque às vezes a gente perde o taunt, né? Cara, eu não sei o caminho. Ah, essa aqui eu sei, sim. Mais ou menos. Ah, cara, vai se fuder, véi. Caiu justo a que a gente fazia. Um hello aqui. Hello. Acho que essa aqui a gente vai conseguir fazer um pouco mais de boa. Bota um signo, seis signos da luz aqui. Estuda todo mundo. Está longe demais. O hunter... O hunter já derreteu os meninos. Tudo bem. Tudo bem. Guys, isso aqui é atendendo a pedidos, tá? A gente está fazendo aí o DK... DHzão... DK, eu sempre confundo. O DKzão... Tanquezeiro. Eu não queria que fosse essa dungeon aqui, não. Eu queria que fosse uma que eu não sei nada dela. Porque aí seria bacana a gente... O fato é que eu fico muito sem... Sem... Habilidades para apertar, né, mano? Na caçada aqui. Fazendo sempre uns pulzinhos mais joinha... Para os caras poderem... Puxar todo mundo. E é bem o que vocês falaram mesmo, velho. Ele dá dano igual o DPS. E... Se cura muito. Eu quero testar isso aqui na BG também. Para ver se vai ser... Vai ser louco. Está vendo? 17K sem fazer esforço, mano. E outra. Tanque começa a bater antes de todo mundo, né? É... É para cá. É bom. É o botão... Aí, provoquei. É muita coisa para pensar. Ah, mano. Ah, os caras lustaram. Nice. Os caras vão derreter, né? 400K de vida, mano. Aí, essa parte aqui que os caras ficam pulando. Só para atrapalhar a gente um pouco. É meio que pega estilhaço, gasta estilhaço, né? Eu não aprendi muito bem a rotação dele, não. Mas como ele tem pouco botão, velho... É GG. É GG. Carinha. Acho que o arranca-rabo me ajudou a desembaralhar as ideias, sabia? Vale a pena, né? Dar uma... Vamos dar uma ajuda sem que a gente se localizar. Stunei, tá ligado? É muito legal, velho. Você poder... Interromper um. Eu vou fazer um... Um Master Blaster aqui, velho. Os caras estão batendo muito. Estou forte ao câncer. Dá uma caçadinha nesse aqui. Tem um Lockzão aqui também. Arregaçando a boca do balão, mano. Ainda não aprendi essa habilidade aqui de... De gastar os estilhaços. Ele dá meio que uma explosãozinha. Eu esqueço que eu não tenho dash mais, velho. Por conta de eu ter virado o tanque, manja. Aí a nossa habilidade de dash vira essa aqui, ó. Interrompi o bicho errado. Ok. Mata isso aqui. A gente já puxa ali o... Ah, e a hora que eu apertei pra stunar eles, mano. Ele me stunou primeiro. Preciso de um pouco mais de aceleração, eu acho. Pra ficar... Redondinho. Ó, usei a parada. Vou usar o bagulho que dá um silence aqui. Posso ter fogo na galera. Esses bracotes não vão impedir, Bromar. Eu fico mais quieto jogando de tanque que eu fico meio que concentrado, mano. É foda. Eu sou muito inexperiente. Gente, isso aqui é uma área que eu não manjo absolutamente nada, tá ligado? Então acaba que eu tenho que... Ô, bebê. Aí sim, hein. Tava... Tava precisando. É aqui? Não é aqui, não. Ah, tem que falar. Aí. Eu tô sem transmog. Eu tô... Relaxa. Depois que eu pulo, eu ganhei um speed, mano. Coloquei essa parada. E é bom que a gente não precisa meio que ficar se preocupando com o dano, né? Porque a gente... A nossa função é... Manter o agro. Interromper alguns bichos. Manter um agrão. Um agro é tech. Um agro é... Estou forte ao câncer. Mais uma porta trancada. Deixe isso comigo. Tem que matar esses daqui também? Avante escudo. Minha cabeça. Pelo menos esse palhaço abriu a porta. Fala a frente quando Olaf se recupera. Vai perder os taunts tudo. Aqui vocês conseguem ver os interrupts, tá, mano? Os caras tão dando interrupts. O Hunter principalmente. Boa. A gente já vai... Bom que a gente já vai fazendo um goldzinho. E legal quando começar as... As raids, mano. Se eu aprender a tankar, vai ser muito conteúdo. Porque acha muito rápido, né? Perceba, o cuspidão. Peraí, estou usando meu defensivo. Porque aqui praticamente eu não estou tomando muito dano. Vou transformar em demonhão de novo aqui. O diferente que eu vi dessa forma de demônio para do... Do DPS. É que eu não ganho instantaneamente esse bagulho de devastação vil, né, velho? Eu não ganho instantâneo. Mais uma devastação. No DPS você ganha mais um raio ocular. O Hunter bateu... Tub... Ele chama Tubshot. Tubshot bateu... Muito, velho. E o quê? Ah, só tem livros aqui. Talvez haja mapas do tesouro por aqui. Vamos dar uma olhada enquanto você vai na frente. Vamos dar uma caçadinha aqui. Só para o meu DPS dar uma... Melhorada. Depois eu tenho que olhar meus talentos também, mano. Eu vou mostrar para vocês como é que eles estão aqui. Não estão muito... Não estão muito... Aqui, ó. Ele. Não sei o que eu deveria mudar aqui para poder dar uma melhorada. Bota o signo. Eu quero pegar item level logo para começar a fazer heróica, mano. Mas é que eu preciso aprender o caminho delas para começar a fazer heróica, né? Senão é foda. Eu fui fazer uma ontem. Era uma de fogo, velho. Mano, como eu errei. Eu fui até quicado, guys. Juro para vocês. Me dancei horrores. Aqui nas... Arachnofobia. O tanque tem as mecânicas de dar loss também, né? Para poder... Os bichos virem atrás da gente, pá. Dá um silence. Tem um signo de silence que eu sempre esqueci de utilizar. Tá. Eu vou ter que otimizar esses pulls depois. Ok, babies. Esse é o último boss? Eu acho que é, né? Vira para longe da galera. Sai de perto dessas bolas de fuego. Transformei no cramunhão. Eu acho que o cramunhão aumenta a minha vida para caralho, né? Caralho, fumaram o bicho, velho. Nem foi para a segunda fase. Ah, não. Tem mais um boss ainda. Ai, o D-Tab interrompe errado. Eu não sei o que que eu... Depois eu vou dar uma olhada nos meus talentos, mano. Porque eu acho que eu vou tentar montar o talento desde o começo para ver o que eu realmente gosto de utilizar, tá ligado? Porque tem coisas aqui que não preciso. Mas como eu peguei essa build insta 60 aqui... 70, né? Eu acho que tem coisas que eu posso melhorar. Vem trazendo, vem trazendo, guys. Você está? É, eu vou falecer. Quase deu ruim. Quase deu ruim, velho. Estou pegando a manha. Estou pegando o GE. Eu tenho que aprender mais taunt, rotations do que... Não, na real eu preciso aprender tudo, viu? Preciso aprender onde que eu vou na dungeon. É que essa aqui eu fiz várias vezes, né, mano? Enquanto eu estava upando. Enquanto eu estava fazendo aquele evento lá e tal. Aí acabou que ficou mais de boa. Aquele signo que puxa os caras para o meio não tem mais, né? Putz, aquele lá era bom demais. Mano, esse monkzão também. De buiador. Tem um monte de coisa para a gente já vender. Aí sim. O que nós tem aqui? Guys. Obrigado mais uma vez. E a gente está chegando próximo do final da dungeon aqui. Valeu. Não esquece de deixar o pedido de vocês aí. O que vocês querem ver no próximo. Esse vídeo aqui... Ele foi um apanhadão de tudo que eu tenho feito nos últimos dias. Para vocês estarem cientes que eu não estou moscando, né, mano? Estou tentando fazer um goldzinho, pá. Para poder pagar mensal. Quem sabe a gente pode fazer alguns eventos aí futuramente em live. Ah, interrompeu o mesmo cara. Chega aí, mano. Eu estou com a forma de cramunhão, então está... Begin, begin. Forma de cramunhão. Activate. O maluco batendo 50k. Você está louco. Cusp fogo. Eu não tinha habilidade de cuspir fogo, velho. Era para eu ter dado muito dano nisso aqui também, mas essa habilidade demora muito. Muito, 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 muito para poder utilizar de novo. Você está maluco. Ah, o dragãozão tinha esquecido. Eu preciso de um transmog, mano. Eu estou com 314 item level. Se a gente dropar alguma parada aqui, pode ser que já dê uma melhorada para nós poder começar a fazer as heróicas, hein? É o meu single target não é lá essas coisas, né? Estou dando uma puxadinha nele aqui. Cara, como o tanque é outra visão da luta, né, velho? É legal isso. Eu tenho que botar para ele pular na direção que está meu mouse também. Olha, até agora eu não consegui cuspir fogo nele de novo. GG! Vem, drop, vem, drop. Dropei nada, guys! Os caras pegaram os itens. Só haverá um mais perto e muros onde será infinito. Olha! 40 dificultores reagente de criação opcional. Fornece as seguintes propriedades. Nível de item. Isso aqui dá para usar? Ah, isso aqui é aquele bagulho que você põe na receita para ele poder ficar o item mais zica, mano. Ó, demos uma sortezinha aqui, né? Às vezes a gente não ganhou nada, mas fizemos um gold. Beleza, manos? Tamo junto. Valeu por terem assistido esse vídeo aqui. É nóis. Eu vou continuar gravando mais vídeos de DH Tank e de profissões aqui para o canal, beleza? Nesse primeiro momento aí da nova expansão. Beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí